Olá, gente, tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo tópico, potenciação com bases decimais. O estudo com as potenciações é curioso porque ele vai montando apenas uma lógica para você, porque assim, potenciação é uma outra maneira de você organizar a multiplicação. Nesse caso, eu não vou resolver a multiplicação, principalmente porque o que o exemplo está pedindo não é o resultado em si da nossa multiplicação em formato de potência. Como é que isso daqui ficaria se você fosse resolver? Você está no sexto ano, você já estudou aí os seus princípios de potenciações. Esses quatro cálculos eu vou fazer na calculadora e vou colocar aqui apenas o resultado. Nesse primeiro momento, eu vou apenas organizar como seria isso daqui. Por exemplo, isso daqui tudo é a nossa base, certo? Base decimal, ou seja, você tem uma base com um número decimal. E esse cara aqui é quantas vezes ele vai ser repetido. Nesse caso, nossa multiplicação da letra A ficaria 3,21 vezes, eu vou colocar um pontinho, 3,21 vezes 3,21 vezes 3,21. Fazendo essa multiplicação na nossa calculadora, Isso daqui vai dar para a gente como resultado 106,17447681. Isso daqui é o nosso resultado. O que eu quero que você perceba aqui nessa nossa conta? Eu quero que você observe a quantidade de casas decimais que tinha o nosso número original. Você tinha duas casas decimais. E observem quanto ficou o nosso resultado. Com quantas casas decimais ficou o nosso resultado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é coincidência isso. É porque 2 vezes 4, que é a potência, vai dar 8. E observe o que ele está pedindo na questão. Determine a quantidade de casas decimais, ou seja, ele não está querendo o resultado. Ele está querendo a quantidade de casas decimais que as nossas potências vão ter. Isso significa dizer que, se eu multiplicar a quantidade de casas decimais pelo expoente, eu tenho o resultado final de quantas casas decimais o meu resultado final vai ter. Então, a gente já consegue prever isso daqui. Por exemplo, se eu pegar e fazer essa minha conta, isso daqui é uma conta básica na potenciação, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Observem o que eu vou ter. Eu vou ter aqui, duas casas decimais vezes 1. 2 vezes 1 é 2. E olha o resultado, daria 2. Vamos fazer aqui a nossa letra C. O resultado dessa potenciação vai dar o seguinte. 0,521 elevado ao quadrado. Isso vai dar 0, a primeira organização ficaria isso daqui, né? Vezes 0,521. Essa multiplicação que você teria que fazer, o resultado daria 0,271441. E observe só, você tinha 3 casas decimais. 3 casas decimais vezes 2, isso é igual a 6. E dá uma olhada em quantas casas decimais o meu resultado teve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para eu descobrir a quantidade de casas decimais que a minha potencia vai ter, é só multiplicar a quantidade de casas decimais pelo expoente. É o caso desse nosso último. Para um pouquinho, aperta um pause e verifique quantas casas decimais esse resultado vai ter. Já fez isso? Ok. Tu tem uma casa decimal. 1 vezes 8 vai dar 8. Então, significa que o nosso resultado final vai ter 8 casas decimais. Vamos ver. É 1,5 elevado à oitava potência. Isso vai dar... Isso daqui seria, se você fosse organizar, né? Seria 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Isso daqui multiplicado por ele mesmo, 8 vezes. Você teria isso daqui de multiplicação. Até repetir aqui, só para indicar que seria uma potenciação com 8 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. Aí, você iria fazer a multiplicação. Vai dar um número gigante. É por isso que essa questão, ela não quer o resultado, o teu resultado. Ele quer saber quantas casas decimais vai ter o seu resultado. Essa multiplicação resolvida vai dar 25,62890625. Agora, observe só. Você tinha uma casa decimal. Uma casa decimal vezes 8, 1 vezes 8 vai dar 8. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas decimais. Era isso que essa questão queria. Nada mais além disso, certo? Então, ele só queria saber a quantidade de casas decimais do resultado. Então, ele não pediu para você resolver especificamente, né? Aqui eu coloquei o resultado, mas ele só queria que você previsse quantas casas decimais terem o resultado final. É só multiplicar a quantidade de casas decimais do número original pelo expoente. E você tem aí o seu resultado. Até a próxima videoaula. Falou!